Trap de qualidade Quer trap de qualidade, mano, eu vou improvisar Calma aqui, mano, na primeira vez que eu venho a batalhar Vou rimando assim, eu encaixo com o beat Se liga, meu mano, eu travo mesmo porque é a primeira vez Mas eu vou rimando, na moral, tô nem aqui Mas eu vou rimando e improvisando A minha cabeça, mano, tá sequelando Mas eu vou rimando mesmo assim Eu vou falar pra tu, na moral, eu vim aqui mostrar pra você Que minha rima é boa até Só que você, mano, vai embora, tá aqui a pé Eu posso embaralhar, as coisas não podem até encaixar Mas botei a minha cara aqui, a tapa Só pra começar aqui, agora eu vou além Os cara quer trap de qualidade Uma coisa que você não tem E uma coisa que você não faz bem Olha só que eu chego e agora O meu verso quebra vidraça Sua voz não encaixa no beat Mas eu encaixo com a caixa Essa você não pega Sabe, meu parceiro, que suas ideias é muito brega E olha só que eu chego pesado e agora te ataco É a primeira vez, nem vou falar que eu vou arrancar seu capaço Essa você não pega, vagabundo, que eu te explico nesse beat Sabe, meu parceiro, o sefirote aqui tá sem limite Essa você não pega porque, sabe, meu parceiro Que a sessão de referência vê-se o sefirote vira uma tendência Fiz igual você, travei Sabe, meu parceiro, que agora eu me consagrei Mas aqui eu não mando mal Você pode embaralhar as cartas Eu tenho sorte, eu vou tirar uma flor real Coisa que você não faz bem E na moral, eu chego e sou astuto Pode embaralhar quantas vezes você quiser Corta quantas vezes você quiser Que eu puxo e grito o truco Quero valer quatro Tô ali, quatro Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap E você vai aprender Mas na moral, olha só que eu chego Tô sem ideia Mas assim, eu desanimo uma plateia Coisa que você tá fazendo bem Mas agora eu vou além E olha só que eu chego Vou falar que tu já foi Adidas é o caralho Aqui é tudo dois, não é três Não sei se você pega, mas meu parceiro Você já vira meu freguês E olha só que eu chego Eu não sou padeiro Mas você cai e toma um tombo Você não vai ganhar de mim Nem se comprar um sonho Eu não vou comprar o sonho Mano, eu vivo ele Vou falar pra você Que eu tô aqui com ele Por mandar prato Na moral, mano Eu quero que você vai tomando Porque mano, depois desce lá na mande Vai tá uma unva Cheio de chanque Porque mano, na moral Poco reto, falo pra você Você pode até rimar bem Mas até sem o proceder Mano, pra moral Eu posso não tá bem Mas eu até tentei Mano, pelo menos não tô preso na fedente Vai vir pra batalha! O Lorde Terno aí Quem gostou mais da rima do Vou dar T7 Você pirote Você pirote Você pirote Você pirote pra próxima praia